Sempre penso em voar A ciência está sempre a desemblar Os mistérios da natureza O sonho de quem ama do universo É voar É amar A noite estrelada ilumina a verde inspirada Falta um pouco dos anos para o sol nascer de novo Aí eu posso ver a luz contigo Isso é mágico Isso é mágico Oh, 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 oh Sempre penso em voar Até onde o amor alcança Tudo acontece no universo Na velocidade da luz As cores e os amores são uma encobre So, oh, 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 oh A ciência está sempre a desemblar Os mistérios da natureza O sonho de quem ama do universo É voar É amar É amar A noite estrelada Isso é mágico 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 É amar É amar Obrigado.